Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você sabia que é muito importante você fazer a higienização adequada da sua vassoura se você não quer passar raiva na hora da limpeza? Bom, gente, se você tem esse tipo de vassoura aí na sua casa, presta atenção. É o acúmulo aí de pelos, sujeiras, bactérias. É importante que pelo menos uma vez a cada 15 dias você faça essa dica que eu vou ensinar pra vocês pra deixar ela limpinha, gente, pra você poder utilizar com segurança. Bom, gente, o que nós vamos fazer e o que nós vamos precisar? Olha só, se você vê aqui a parte de dentro é muito suja, gente. É necessário remover tudo isso se você quer ter uma casa limpa de verdade. Aqui eu tenho água morna, tá? A água tem que estar morna pra quente. Não pode ser água fria nem temperatura ambiente. Aqui eu esquentei essa água, coloquei na bacia, coloquei também aqui, gente, olha só, o detergente. Eu coloquei a olho, foi mais ou menos umas duas colheres de sopa. E aqui o sal ou bicarbonato de sódio, tá? Você pode optar pelo sal ou pelo bicarbonato de sódio. Agora é só dar uma mexidinha e já está no ponto da gente colocar a vassoura aqui dentro. Como a minha bacia, ela não é muito grande, eu vou fazer de forma lateral. Primeiro eu vou deixar esse lado aqui de molho e logo em seguida eu vou colocar o outro lado, tá bom? Você contabiliza aí se a sua bacia também for pequena, 10 minutinhos pra cada lado e depois é só você mudar. Gente, vocês vão ver que vai sair até os pelos, cabelos que tiverem grudados, enfim, tudo que é sujeira. Vai parecer que você acabou de ir no mercado e comprou aí uma vassoura nova. Depois disso é só você colocar assim no muro, gente, pra secar. Leva um tempinho aí pra secar. Aqui em Natal, o Rio Grande do Norte, o sol tá daquele jeito bem forte. Então acho que 10 minutinhos a minha já vai estar seca aqui, tá bom? Gostou dessa dica? Então eu tenho certeza que você vai gostar da segunda dica, que também é a segunda dica, é truques de dona de casa, tá? Vou ensinar você a tirar o amarelado do vaso sanitário. Veja como que é fácil, gente. Em um recipiente você coloca aí cerca de 3 colheres de vinagre de álcool com pasta de dente. Pode ser qualquer pasta de dente também. E a quantidade é uma quantidade mais ou menos aí como essa que vocês virem no vídeo. Dá umas batidinhas no pincel que é pra diluir tudo, gente. O vinagre tem um poder clareador incrível e junto com a pasta de dente pode fazer muita coisa por você. Agora eu coloquei uma colher de sopa de detergente. Mais uma vez, dei uma mexidinha e já ficou no ponto. Vamos pro banheiro? Vamos limpar? Você vai passando aí com a ajuda de um pincel, até mesmo com as mãos na luva, né? Toda receitinha que a gente preparou no canto que você percebe que tá amarelado. Geralmente esses assentos do vaso sanitário, eles amarelam de uma forma impressionante, gente. De rápida. Isso aqui vai ajudar a desamarelar. O restante eu vou colocar lá no fundo que é pra limpar o vaso. Agora eu coloquei aqui uma sacola, como vocês estão vendo, pra dar uma esquentada e acelerar o processo. E depois de passar a vassourinha lá no fundo, é só jogar água e você vai perceber que tirou um pouco do amarelo. Olha só, gente. Ficou bem mais branquinho o assento. Faz isso sempre que você lavar o banheiro que você vai perceber que em pouco tempo você vai ter um vaso sanitário novo. Conta pra mim nos comentários qual dos dois vídeos você mais gostou. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe tua casa grandiosamente, tá? Beijo grande a todo mundo. E tchau, tchau pra vocês.